Fala galera, seja muito bem-vindo ao Projeto Ator, eu sou Sérgio Barreto, estou aqui no YouTube Space novamente, agora com outro convidado, com entrevistamento. E aí candidatos, tudo bom? O Rafael tem um canal, o Entrevistamento, e tem uma página também muito engraçada no Facebook, onde fala sobre o mercado de trabalho ali, dos RHs da vida. O RH, o processo seletivo, o mercado em geral, até de outras profissões. Qualquer pessoa que trabalha vai se identificar, né? E hoje a gente vai dar três dicas de séries com bons atores, porém interpretando RHs ruins. Tá bem engraçado, assiste aí. Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, dá um joinha e compartilha com seus amigos, porque a gente vai indicar umas produções bem legais. Série número um, The Office. É o que mais chega perto, eu acho, do mercado, assim, por mais que seja exagerado muita das coisas. E tem o conhecido Tobe, que é o carinha ali do RH, que gente do séries, ele é muito odiado. O elenco é muito bom, né? Todos os personagens da série conseguem mostrar nuances do trabalhador médio, comum. Então é uma boa referência pra você se divertir e também aprender com as atuações. O que falar do Michael Scott, né? O chefão! Sim. É muito engraçado, é bizarro as coisas que acontecem. E o que é legal é que o seguinte, o nível dele, eu acho que em relação aos outros atores, dá pra dizer que é acima, pelo menos, em nível de reconhecido. Sim. Porque ele é o mais conhecido ali e tudo mais. Só que os outros não deixam em desejar nada. Nada. É um personagem melhor do que o outro. É um melhor do que o outro, isso que é da hora. Todo mundo tem um papel importante e conforme vai desenvolvendo, você vê a importância de cada personagem. Então é isso que é muito louco na série. Vale muito a pena assistir. Sim. Vejam. Dica número 2, Parks and Recreation. Essa é uma série que também, assim como The Office, já acabou. Mas tem atores excepcionais e o conjunto da obra ali... Um pouco parecido até mesmo com a realidade brasileira, se levar em conta que aquilo ali é o governo. É verdade. Então você tem ali um pessoal relaxado, gente que não tá trabalhando ali. É aquela muvuca. É estranho imaginar quem que organizou aquilo. Sim. O que é aquele ambiente, aquele clima organizacional, o que é isso? E pra mim, disparado, o melhor ator, o melhor personagem é o Ron Swanson. Todas as falas dele, toda a visão que ele tem do trabalho, do papel que ele tem na organização. E é muito bom o time de comédia também. É algo muito importante de você observar nessas duas produções, porque são mockumentaries. Sim. Que é aquele estilo falso documentário. É muito difícil atuar pra esse tipo de linguagem, porque é a coisa mais natural que tem, né? Você tem que ficar desconfortável com a câmera. A punchline e tudo tem que estar no meio do conteúdo. Então os caras têm que se esforçar mesmo pra fazer. Não adianta você fazer uma produção grande e colocar um Alivio Comic, por exemplo, uma risada. É. Não tem claro que é algo que é ainda mais difícil pra se entender as piadas. Fora os takes longos. Eu acho que os takes desse seriado são bem acima da média. É verdade. Dica número 3. How I Met Your Mother. Quem já assistiu a série sabe que é amigos ali e tal. Mas tem um núcleo do seriado que mostra uma empresa que é a GNB, que é o Goliath National Bank. Cara, é bizarro o jeito que o banco funciona, não só da perspectiva do telespectador, mas do que eles querem passar pra gente. Um dos episódios é da propaganda que o banco tá fazendo e o Marshall mesmo se recusa a fazer a propaganda que fala, gente, não é assim que a gente faz, a gente não trata os funcionários bem. E dá pra imaginar como que é o RH ali. As pessoas são demitidas porque tá com a mesma gravata que o chefe. Além do banco, os outros personagens trabalham com outras carreiras. A Robin trabalha como repórter de jornal. Numa das temporadas de âncora do jornal também. Ali a situação é muito estranha. Enfim, é muito legal observar como que os personagens que a gente acompanha lidam no ambiente de trabalho. O personagem acaba vestindo uma máscara dentro do trabalho. Isso é uma coisa legal de observar também. É, o bacana também é que eles pegam o comportamento do profissional. O que muda um pouco de ter office e parks e recreation é que ali é só o trabalho. Realmente a moda mistura um pouco. Tem um pouco do trabalho, tem um pouco como a pessoa tá lidando com o trabalho. É bacana ver essa perspectiva também. Eles meio que ressaltam até bastante. Verdade. Então quem não assistiu, acho difícil, né? Mas reassista e observe essas questões que a gente falou. Difícil agora só que tá saindo Netflix, né? Vai ser dia 2 agora. Netflix, deixa aí, Netflix. Vamos fazer uma petição aí. Cara, a gente podia ter falado de muitas outras séries, né? Tem bastante. Tem séries de delegacia. Tem séries de hospitais. Então deixa aqui nos comentários que RH das séries aí você recomendaria pra estar numa parte 2. Vocês já se inscrevam lá no entrevistamento que a gente vai ter um vídeo juntos. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Dê o seu joinha, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu! Falou, tchau!